Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, vamos falar sobre a possibilidade de uma pessoa com uma idade superior adita pelo edital dos concursos públicos de polícia militar no Brasil inteiro, tá? Poder ali fazer as inscrições e quem sabe até fazer o curso de formação e tomar posse com uma idade acima do limite estabelecido pelo edital do concurso. Devido ali o anúncio do concurso público de Santa Catarina, da Polícia Militar de Santa Catarina, da Polícia Militar de São Paulo, que vai vir novo o concurso com mais de 2 mil vagas, do concurso público de Pernambuco, do concurso aqui do Ceará, da Polícia Militar. Quer dizer, devido a essa enxurrada de polícias militares que estão vindo, surgiu essas perguntas ali na minha caixa do Instagram, perguntando se era possível o cara fazer ali as inscrições, né, tendo uma idade superior adeterminado pelo edital. A idade das polícias militares não obedece ali um critério, né? Cada polícia militar coloca a idade que ela bem entender. Por exemplo, Rio de Janeiro com 35, aqui no Ceará com 29 anos, 29 dias, né? Não pode ter 30 anos fechados. Lá no Rio Grande do Sul é 24 anos. Quer dizer, cada estado estabelece ali a idade que ele bem desejar, tá? E muita gente questiona se isso é constitucional, tá? Se isso tem amparo constitucional. Galera, o artigo que fala sobre isso é o artigo 7º, no inciso 30, lá da Constituição Federal. Como ele fica um pouco ambingo, o Supremo Tribunal Federal foi lá e pacificou a questão com dois dispositivos, com uma súmula e com um informativo, tá? O que diz a súmula do STF, a súmula 683? O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º do inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser pretendido. A polícia militar, por exemplo, ela diz que é uma natureza muito exaustiva, que requer muito rigor físico e, por essa razão, precisa de pessoas bem jovens para ingressar nas fileiras ali do cargo de soldado, tá? E muitas vezes até no cargo de oficiais, tá? E o que acontece hoje, todo mundo sabe que as pessoas hoje têm uma longevidade muito grande, né? Um cara de 30, 40 anos, o cara está na flor da idade pelos avanços da medicina. Inclusive, vamos voltar nesse tema, porque isso é um dos argumentos que os advogados têm usado para quebrar isso. O outro dispositivo lá do Supremo Tribunal Federal é o informativo 791, que diz o seguinte, o limite de idade, quando regularmente fixado em lei no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Essa informação tem toda a relevância, por quê? Muitas vezes, os advogados conseguem derrubar esse informativo do STF porque ele meio que fica taxativo, fixado em lei no edital. Lei e no edital. Muitas vezes, só está prevista essa questão da idade no edital. Aí é que os advogados entram e dizem, não, espera aí, o Estatuto da Polícia Militar diz uma coisa, a Constituição do Estado diz outra, e a Constituição dos Servidores Públicos do Estado diz outra. Então, como a divergência entre leis, entre dispositivos legais, os advogados entram com uma liminar e conseguem fazer com que o candidato faça tanto a inscrição como o curso de formação e a posteriori ali uma nomeação, tá? Então, os advogados, eles se baseiam muito em cima disso. Outra coisa que os advogados vêm se utilizando é que a reforma da Previdência, ela colocou ali que era necessário aumentar ali o tempo de contribuição em idade porque as pessoas vivem mais, hoje a medicina está avançada, então hoje você pode, sim, tranquilamente trabalhar até os 70 anos de idade sem nenhum problema. E eu vi muitos advogados do Brasil afora fazendo esse tipo de argumento no judiciário para entrar com liminar para que o candidato faça a inscrição no concurso. porque, muito cuidado, você não pode mentir a sua idade no momento da inscrição que pode ocorrer ali em falsidade ideológica, no crime de falsidade ideológica. Então, você não pode fazer isso, você tem que entrar com uma liminar pedindo para fazer as inscrições, tá? E no dia lá, e no dia lá da prova, leve lá a decisão judicial para que você talvez não seja barrado na porta ali da prova, do colégio. Então, galera, possível é, tá? Existem também algumas decisões do STJ, tá? Lá para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde o STJ, ele justamente, ele colocou esse ponto. No Rio de Janeiro tinha três dispositivos legais em vigência que diziam da idade do servidor público do Estado, seja ele militar ou civil. Então, a candidata que entrou na Justiça, ela ganhou o direito, tá? De fazer ali o curso de formação, de entrar nas fileiras da Polícia Militar para o cargo de oficial. Por quê? Porque existia divergências nas leis, tá? Então, não tão somente os informativos do STF e a súmula era o suficiente para retirar, segregar essa pessoa do concurso. E o STJ deu ganho de causa para essa candidata. Nas leis, nos dispositivos jurídicos do Rio de Janeiro, dizia, ora, 31 anos, ora, 32, ora, 35, ora, 30. Então, a candidata em questão, ela tinha 35 anos e pôde entrar ali nas fileiras da Polícia Militar. E houve alguns casos interessantes no Estado de Goiás que vem ali dando muito ganho de causa para os candidatos, porque o Goiás hoje passa por esse problema, tá? O Goiás tem muita divergência, tá? E o Goiás, no último concurso, no momento da inscrição, não havia qualquer tipo de segregação, algum tipo ali de parede que impedisse o candidato de fazer as inscrições. Então, vários candidatos, acima de 30 anos de idade, foram lá e fizeram as inscrições e passaram na prova, tá? E a legativa dos advogados foi justamente essa, que não houve uma barreira, o Estado permitiu que essas pessoas fizessem as inscrições, tá? E essas pessoas conseguiram passar no TAF, vencendo aquela ideia de que quem tem mais idade, teoricamente, não conseguiria passar no TAF. E aí, o Judiciário deu ganho de causa para os candidatos, fizeram a conformação e depois tomaram posse. Claro que o Estado, ele sempre recorre, galera. Não é porque a primeira ou a segunda instância te deu ganho de causa que o Estado não vai recorrer, tá? O Estado, normalmente, ele recorre pró-forma, porque ele tem que recorrer, tá? Porque é uma formalidade que a Procuradoria-Geral do Estado tem que fazer. Então, ele vai ali, fazendo ali as suas interpelações judiciais, tá? E nessa decisão, lá de Goiás, o juiz disse o seguinte, não se mostra razoável impedir o autor de ingressar no curso de formação por excesso do limite de 30 anos de idade. Normalmente, depois dos aprovados em todas as fases do certame, especialmente nos testes de aptidão física. Olha só, especialmente no teste de aptidão física. Porque o juiz entende que, poxa, se o teste físico é uma das barreiras tanto alegadas assim pelas polícias militares, né? Que o cara teria que ter vigor físico e o cara conseguiu passar, por que não ele não pode ali ingressar no curso de formação e ingressar na academia? Então, ele fala de forma muito categórica, tá? Foi lá na primeira vara da Fazenda Pública do Estado Estadual, né? Que deu essa decisão favorável para vários candidatos, tá? E isso ali foi uma vitória para aqueles candidatos que tinham ali acima acima da idade limite do edital. Então, se você tem esse sonho, galera, procura ali estudar as leis do seu Estado, tá? Os dispositivos. Procura um advogado, se você tiver grana, e tente ingressar ali com uma liminar para você tentar fazer ali as inscrições da Polícia Militar e a posterior, no curso de formação, ingressar nas fileiras da Polícia Militar caso você tenha uma idade superior à determinada. E sempre olhe, galera, o edital de outras praças, de outros estados. Não fica só fixado no seu Estado, não. Rio de Janeiro hoje tem uma idade elevadíssima ali para a questão do ingresso na Polícia Militar. Muitas polícias militares do Brasil afora estão com idade de 32 anos, tá? Então, você fica muito atento, tá? Nesse limite de idade que certamente ali, com os dispositivos jurídicos e você tendo disponibilidade de viajar, você aí vai conseguir ingressar nas fileiras da Polícia Militar de algum Estado da Federação. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.